Eu a festa lá no sítio, que a roca estava na samba Com o tal do Zé Raimundo, até que estava gostando E lá pela meia-norte a coisa foi engrossando Só se um dia na sala, a carmota reclamando Só se um dia na sala, a carmota reclamando Você é por dançar direito, você está é minha colchando Como vem que tarefa, você está é me empilhando Isso aqui não é motel, veja em quem tu tá pegando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Chapéu de couro O cara pensava pouco, não estava nem ligando Quem não quer chifre, não deixa A mulher está esfregando Dançando e bebendo em festa Que galho em galho trepando Mas na frente do marido É santinha, está chorando Mas na frente do marido É santinha, está chorando Você é por dançar direito, você está é minha colchando Como vem que tarefa, você está é me empilhando Isso aqui não é motel, veja em quem tu tá pegando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Em uma festa lá no cito, Carlota estava dançando Com o tal do Zé Raimundo, até que estava gostando E lá pela meia noite, a coisa foi engrossando Sozinho ouvia na sala, a Carlota reclamando Sozinho ouvia na sala, a Carlota reclamando Você é por dançar direito, você está é minha colchão Como vem que tarefa, você está é me empilhando Isso aqui não é motel, veja em quem tu tá pegando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Tudo que eu queria é estar de bem contigo Mas você brincou de amar e só levou o castigo Eu não sou igual a tantas que você engana Tire da cabeça que vai me levar pra cama Tudo que eu queria é estar de bem contigo Mas você brincou de amar e só levou o castigo Eu não sou igual a tantas que você engana Tire da cabeça que vai me levar pra cama Eu sei que você só quer meu amor se aproveitar Me iludiu toda, até me fez acreditar Que me amava pra valer, eu quase me entreguei Eu vou esquecer a mão e recomeçar Se você gostou de mim eu quero confessar Que te amo pra valer, vem pra me amar É a banda chapéu de couro, pra você suar o couro Tudo que eu queria é estar de bem contigo Mas você brincou de amar e só levou o castigo Eu não sou igual a tantas que você engana Tire da cabeça que vai me levar pra cama Eu sei que você só quer meu amor se aproveitar Me iludiu toda, até me fez acreditar Que me amava pra valer, eu quase me entreguei Eu vou esquecer a mão e recomeçar Se você gostou de mim eu quero confessar Que te amo pra valer, vem pra me amar Eu sei que você só quer meu amor se aproveitar Me iludiu toda, até me fez acreditar Que me amava pra valer, eu quase me entreguei Eu não conheço a mão e recomeçar Falo por aí que eu sou desafinado Falo por aí que eu canto fora do tom Falo por aí que eu canto atravessado Não sei se nasci com dom, mas quero ser divulgado Falo por aí que eu sou desafinado Falo por aí que eu canto fora do tom Falo por aí que eu canto atravessado Não sei se nasci com dom, mas quero ser divulgado Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Esse é o forró, chapéu de couro Pra você, sua coro Falo por aí que eu sou desafinado Falo por aí que eu canto fora do tom Falo por aí que eu canto atravessado Não sei se nasci com dom, mas quero ser divulgado Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Enquanto falam de mim, eu fico bem divulgado É como diz o ditado Que todo mundo falou Um dia da caça, o outro do caçador Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Falo de mim, de bem ou de mal Pra mim é legal... Se eu pudesse eu te daria o céu, a lua e as estrelas pra você brincar E a que seria com calor do sol, eu faria tudo isso pra você me amar Se eu pudesse eu te daria o céu, a lua e as estrelas pra você brincar E a que seria com calor do sol, eu faria tudo isso pra você me amar Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Se eu pudesse eu te daria o céu, a lua e as estrelas pra você brincar E a que seria com calor do sol, eu faria tudo isso pra você me amar Se eu pudesse eu te daria o céu, a lua e as estrelas pra você brincar E a que seria com calor do sol, eu faria tudo isso pra você me amar Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Se eu pudesse eu te daria o céu, a lua e as estrelas pra você brincar E a que seria com calor do sol, eu faria tudo isso pra você me amar Se eu pudesse eu te daria o céu, a lua e as estrelas pra você brincar E a que seria com calor do sol, eu faria tudo isso pra você me amar Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Vou voltar do casamento que eu fui lá pra no sul Da comadre, em é, quem é, do compadre, vale, pum Nasceu um guri bem lindo, o problema era só um Dar um nome pra esse fera, sou do nome Yeco, pum Até aqui no Ceará nós tô mostrando Yeco, vale, e eco, pum De uma cruzinha de área guerreiro misturava com Chiru Nasceu um gaibeiro guamo, já toca no sururu Sapecava uma cordona, eu sei escutar um zum zum Mas quando ele abriu o peito, se eu vi o Yeco, 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 pum Yeco, Yeco, vai, Yeco, Yeco, pum Yeco, Yeco, vale, 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 pum Minha filha, quer fazer o Yeco, pum? Vem pro forró, chapéu de couro, pra você soar o couro Chapéu de couro Deste gaibeiro que eu falo é dos pavos de macaria E muito fantango bueno, não sei até vir o dia Tocando e cantando assim, ele é uma vadoria Que tanto vivo cantar, eu peguei a mesma mania Yeco, Yeco, vale, Yeco, 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 pum Yeco, Yeco, vale, 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 pum Yeco, Yeco, vale, Yeco, vale, 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 pum Vixe Maria, este é que é gaibeiro bom Não é aquelas poiqueiras que eu tenho aí em casa Pusso fome, nenê Pusso fome, nenê Pusso fome, nenê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou me entregar, te confiar, vou pra você, deixa tudo acontecer, não dá mais pra esperar Vou me entregar, te confiar, vou pra você, deixa tudo acontecer, não dá mais pra esperar Amor, fala a verdade, com sinceridade, se já me esqueceu Te amo e peço pra você voltar, quero ter você perto de mim, nos carinhos meus Amor, fala a verdade, com sinceridade, se já me esqueceu Te amo e peço pra você voltar, quero ter você perto de mim, nos carinhos meus Amor, fala a verdade, com sinceridade, se já me esqueceu Vem matar a minha sede de amor, vem amor Quero matar você de beijos, vem saciar os meus desejos, vou te matar de prazer Vou me entregar, te confiar, vou pra você, deixa tudo acontecer, não dá mais pra esperar Vou me entregar, vou me entregar, vou pra você, deixa tudo acontecer, não dá mais pra esperar Amor, fala a verdade, com sinceridade, se já me esqueceu Te amo e peço pra você voltar, quero ter você perto de mim, nos carinhos meus Amor, fala a verdade, com sinceridade, se já me esqueceu Te amo e peço pra você voltar, quero ter você perto de mim, nos carinhos meus Te amo e peço pra você voltar, quero ter você perto de mim, nos carinhos meus Te amo e peço pra você voltar, quero ter você perto de mim, nos carinhos meus Te amo e peço pra você voltar, quero ter você perto de mim, nos carinhos meus Quero de você só o amor e nada mais Quero de você só o carinho e nada mais Ficar contigo é tudo que eu quero, vou ser assim porque eu espero Mas você não atendeu ao meu pedido, me deixando de castigo, solitária e sem amor Lembro de que eu te conheci, tentei te esquecer, mas nunca consegui Pois quando a gente ama, é difícil de esquecer E na solidão eu vivo a sofrer Porque eu te amo Te amo Volta vem me amar porque eu te amo Te amo Volta vem me amar Porque eu te amo Te amo Volta vem me amar porque eu te amo Te amo Volta vem me amar porque eu te amo Chapéu de cor Chapéu de cor Chapéu de cor Chapéu de cor Quero de você só o amor e nada mais Quero de você só o carinho e nada mais Ficar contigo é tudo que eu quero A você há tempo que eu espero Mas você não atendeu ao meu pedido, me deixando de castigo, solitária e sem amor Mas você não atendeu ao meu pedido, me deixando de castigo, solitária e sem amor Lembro Lembro de que eu te conheci Tentei te esquecer, mas nunca consegui Pois quando a gente ama, é difícil de esquecer E na solidão eu vivo a sofrer Porque eu te amo Porque eu te amo Te amo Volta vem me amar porque eu te amo Te amo Não, não posso mais viver Tão distante de você Eu tento suportar Mas não tem jeito Porque me faz sofrer assim Tu sabes que eu estou sozinho É sempre assim Se mais demais Se mais demais for um defeito Tenho um máximo no peito Tenho um máximo no peito Eu me perdi por causa de você Se mais demais Se mais demais for um defeito Tenho um máximo no peito Eu me perdi por causa de você Me perdi por causa de você Se mais demais Se mais demais for um defeito Tenho um máximo no peito Eu me perdi por causa de você Se mais demais for um defeito Tenho um máximo no peito Se mais demais for um defeito Eu me perdi por causa de você E você, não posso mais viver tão distante de você Não tento suportar, mas não tem jeito Por que me faz sofrer assim? Sabes que eu estou sozinho, é sempre assim me rendo Não tem jeito, é sempre assim Se bate mais com um defeito, tenho mais de mil no peito Me perdi por causa de você Se bate mais com um defeito, tenho mais de mil no peito Me perdi por causa de você Se bate mais com um defeito, tenho mais de mil no peito Me perdi por causa de você Se bate mais com um defeito, tenho mais de mil no peito Não me perdi por causa de você Se a dor demais for um defeito Tenho mais de mil no peito Sou um gaúcho legítimo Dos pampas moro em Ricão Sou um brasileiro louro Descendente de alemão Os meus pais sempre me dizem Filho, se quer se casar Vamos lá, Alemanha Buscar uma loira de lá Encontrei uma morena Da pele cor de canela De estatura pequena De cachos, cabelos dela E aquela linda moça Do pensamento não sai Pois não é que estou gostando De uma loira Paraguai Fui no forró arretado No baile no Ceará A terra que acabou Clas de adoram se loriar Já avisei pra minha família Já pedi ela a seus pais Vou casar no fim do ano Com a loira Paraguai Sou um gaúcho legítimo Dos pampas moro em Ricão Sou um brasileiro louro Descendente de alemão Os meus pais sempre me dizem Filho, se quer se casar Vamos lá, Alemanha Buscar uma loira de lá Encontrei uma morena Da pele cor de canela De estatura pequena De cachos, cabelos dela E aquela linda moça Do pensamento não sai Pois não é que estou gostando De uma loira Paraguai Fui no forró arretado No baile no Ceará A terra que as caboclas Adoram se loriar Já avisei pra minha família Já pedi ela a seus pais Vou casar no fim do ano Com a loira Paraguai Com a loira Paraguai Com a loira Paraguai Pra ser gaucho Tem que ter coragem Um por cavalo e um chimarrão Um mochinoca pra fazer carinho Um treinta e oito para precisão Eu sou gaúcho no carrego verde Não sei dizer o que é assombração Cavalo bravo logo eu amanço E homem e valente eu tô de cinturão Cavalo bravo logo eu amanço E homem e valente eu tô de cinturão Eu sou chegado no rabo de saia Num churrasco e faça de pião Chego no baile logo sapateando Desce o gaiteiro, toque o balneão Chego no baile logo sapateando Desce o gaiteiro, toque o balneão Eu sou gaúcho cargado Desce o choque, forró, balneirão Eu sou pião distância Do negócio do forró, balneirão Eu sou gaúcho cargado Desce o choque, forró, balneirão Eu sou pião distância Do negócio do forró, balneirão Ô, seu menino, esse é o forró, chapéu de touro Pra você, seu gol Pra ser gaúcho tem que ter coragem Um cavalo e um chimarrão Uma sinoca pra fazer carinho Um 38 para precisão Eu sou gaúcho e me carrego mesmo Não sei dizer o que é assombração Cavalo bravo logo eu amanço Eu me valente, eu to de cinturão Cavalo bravo logo eu amanço Eu me valente, eu to de cinturão Eu sou chegado no rapu que saia Do moço rosa que dança de trião Chego no baile logo sapateando Desce o gaiteiro, toque o balneirão Chego no baile logo sapateando Desce o gaiteiro, toque o balneirão Eu sou o gaúcho gargado Desce o chá de farra, balneirão Eu sou o peão de estância Também gosto do farra, balneirão Eu sou o gaúcho gargado Desce o chá de farra, balneirão Eu sou o peão de estância Também gosto do farra, balneirão Eu sou o gaúcho gargado Desce o chá de farra, balneirão Eu sou o peão de estância Também gosto do farra, balneirão Eu sou o gaúcho gargado Desce o chá de farra, balneirão Eu sou o peão de estância Também gosto do farra, balneirão Eu sou o gaúcho gargado Desce o chá de farra, balneirão Eu sou o peão de estância Também gosto do farra, balneirão Eu sou o gaúcho gargado Desce o chá de farra, balneirão Eu sou o peão de estância Também gosto do farra, balneirão Eu sou o gaúcho gargado Nada que você falar eu vou acreditar Nada que você pedir eu vou fazer Quero mais viver perto de ti Hoje eu quero é curtir e ver como vivia Juro que te amei amor Agora confesso que acabou Sei que ser um homem só pra ti Hoje eu quero é sair e ver como vivia Você tem direito de amar a quem quiser De fazer o que bem quer Vê se amor eu lavo as mãos Você tem direito de ser feliz também Se não for comigo vai ser com alguém Só não peça pra voltar Você tem direito de amar a quem quiser De fazer o que bem quer Vê se amor eu lavo as mãos Você tem direito de ser feliz também Se não for comigo vai ser com alguém Só não peça pra voltar Chapéu de cor Nada que você falar eu vou acreditar Nada que você pedir eu vou fazer Não quero mais viver perto de ti Hoje eu quero é curtir e ver como vivia Juro que te amei amor Agora confesso que acabou